Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Do Lixo ao Luxo Campestre Nessa segunda-feira, tá? Da preguiça e também o primeiro dia do mês aqui pro canal, tá gente? Então hoje a gente vai crescer a potra Ai gente, ela tá filhote desde o que? Desde julho? Sei lá? Ela tá filhote desde aquele tempo, então vamos crescer ela e vamos ver como é que a gente vai fazer, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, vamos! Olha, eu falo, deixa o like aí, se inscreve no canal é pra deixar o like mesmo, tá gente? É rapidinho, menos de um segundo, ó, você vai lá e clica no like, tá certo? Então deixa o like, ok? Beleza gente, ó, vamos já crescer a potra? Que não vai ser mais potra daqui a pouco, gente, porque tem muito tempo já, desde o começo da série Desde lá de não sei que mês, tá? Que ela é potra Então eu acho que a gente já devia dar uma crescidinha nela, tá bom? Dar uma madeira pra ela já crescer, ó, bem, né? Bem alimentada e tudo mais E eu tenho que colocar também as coisinhas, né, ó, aqui no cantinho dela Aqui tá sujo, nossa gente, mas aqui vive sujo, tá? Nossa senhora, vive sujo aqui o negócio Olha, já ia fazer um waffle, vamos fazer mais um waffle, né? Vamos fazer? Hum, simples não Agora eu quero uma coisa mais com bacon e maçã Olha aí, gente, olha só a situação desses waffles com bacon e maçã Beleza, aí eu vou vir aqui, gente, ó Não tem a opção de crescer ela, né? Não tem, gente Então eu vou usar o MC Comendicenter mesmo, tá? É isso Comandos, definidade, adulto Aê, olha só que linda Ficou minha potrinha Que não é mais potra, é égua, né? É uma égua Tá, limpa aí logo Que ela vai dormir aqui depois, tá? E vamos já, não, deixa ela comer, gente Que daqui a pouco a gente vai e começa a querer, a tentar montar Que não deve ser tão fácil, né? Montar, tem que aprender, tudo mais Ah, sim, a gente tem um filho agora Aê Eu não lembrava da criança Eu não lembrava da criança Gente do céu, meu Deus Ai, eu... Minha cabeça, tá? Nós temos um filho agora, tá? Daí, ó, tá fazendo os waffles Será que ele come o waffles? Acho que não, gente Eu acho que ele só vai comer mesmo, né? Tomar uma madeirinha, né? A papinha e etc O waffles eu acho que ele não come, tá? Então deixa pra lá Ai, tá brincando com o molinho Olha que lindinho Tá, gente, será que a gente consegue colocar o bebê nas costas E montar no cavalo? Será, gente? Porque se der, vai ser a capa do vídeo A coisa mais linda, tá? A coisa mais linda real Beleza, deixa eu pegar aqui, ó Já tá pronto Pli, pli, pli Coletar Vamos lá Coleta aí E vamos comer, tá? Acho que vem tudo pro inventário, né? Ou vai pra mesa? É, vai pro inventário Deixa eu colocar aqui no centro da mesa Pegar uma porção Ai, que belezura Que gostosura Pronto Quando ela terminar aqui Vou guardar o resto, né? A gente vai Cadê? Ei, vem pra cá, garota Gente, já tá Eu acho que tá Com o desafio do lote Capim das Pradarias Tá não Tá sim Por que que não nasce aqui? Hein? Tá sim Vocês até pediram pra eu colocar Mas eu já coloquei Mas aí ela fica saindo do lote direto Gente, ela gosta de sair do lote E não fazer o que? Né? Não fazer nada Vamos deixar ela sair do lote Se divertir Brincar Correr Tá Mas antes Vamos Eu já colhi as coisas aqui, né? Tem limão pra ser colhido Tá? Tem limão aqui pra ser colhido E vamos colocar uma cela nela Bom Vamos tentar montar logo Aí depois a gente vê Se a gente coloca a cela ou não Não tô esquecendo dos néctar, tá gente? É porque tá demorando tanto Pra aquele negócio lá Envelhecer Tá demorando tanto Que deixa lá Tá? Enquanto isso a gente vai fazendo outras coisas Vai explorando mais coisas aqui Tá? Aí, ó Pronto E agora Mulher, volta Tu não bota roupa de frio Porque tu não quer Tá? Porque tu tem uma roupa de frio E uma roupa de grife da Prada De frio Tu não bota Tem não, gente Não tem Porque ela ainda tá no lixo Querendo ou não Não tá muito no lixo Mas ainda tá Olha só que lindeza Eu acho que eu já tinha colocado, né, a cela É, eu acho que eu já tinha colocado Vamos tentar andar um pouquinho Eita, nesse frio Pera aí, gente, calma Deixa eu trocar aqui, né, a roupa dela Se não, a Pob Aí, a roupa de frio Olha que linda com a roupa de frio, gente Como é que faz? Ai, meu Deus do céu, calma Fazer percurso relaxado Relaxado, vai Será que ela não vai ficar com muito frio, gente? Porque se ela ficar com muito frio Aí eu já não quero, tá? Eu vou fechar esse ambiente aqui pra ela ficar bem Aí ela vai atravessar aqui, né, gente? Porque só uns arbustos ela consegue atravessar de boa Tá? Aí, vamos prestar atenção se ela não tá precisando de alguma coisa Tá normal Ok, beleza Aí, ó Nossa, mulher, bora coluna, ó Achei tá coluando, tá muito assim, bora Levanta aí a cabeça Se não a coroa cai Adquiriu a habilidade de resistência Aí, agora que tá começando a mesma série, tá? Depois de 20 episódios Agora tá começando Porque Aí, gente, eu queria fazer uma série De uma moça Ou uma adolescente E um cavalo já adulto Mas aí eu pensei Que o cavalo ia morrer muito rápido Sabe? Pensei, tipo assim Ai, se a série tiver 10 episódios E o cavalo morrer em 10 episódios E aí, o que que eu vou fazer, né? Aí não vai ter a série Aí eu pensei Em um potro Ou uma potra Só que eu não sabia Que tinha vida eterna Tinha infância eterna, né, gente? A potra Que passou anos aí Até uma criança apareceu na porta Duas crianças Outra foi levada pela neve Tá? E a potra não crescia Por isso que eu resolvi crescer logo, né, gente? Ai, eu acho que vai demorar muito isso aqui, gente Ó E o Leandro já acordou Tá? O Leandro já acordou O Leandro tá podinho Deixa eu ver se ele tá com fome Tá com fome Então eu acho que eu vou trazer, ó Logo ela pra cá, tá? Eu vou trazer logo ela pra cá Você carrega Ah, não É você Calma, calma Tô nervosa Trotar pra... Trotar? Trotar pra cá É Trota pra lá, vai! Volta pra casa E agora, gente? Pera aí Calma Ó, vou cancelar Cadê a casa dela, gente? Socorro! Tô perdido! Meu Deus! É aqui Pronto Aí vem pra cá agora Pera aí Trotar pra cá Pronto Agora sim Tá, e agora Tão voltando Ei, devagar, cara Ela não tem experiência ainda Calma, calma Devagar Tu vai derrubar ela Tu derrubar ela, cara E aí? Calma Devagarzinho 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 Chegou Chegou Pronto, gente Agora sim Vamos cuidar do Leandro um pouquinho, tá? Érica Sousa Ai, lá vem invejosa Ahn Estava pensando em dar um rolê Vai Só vai, tá? Só vai e seja feliz Agora vamos cuidar aqui da criança, gente A criança não está suja para banho E eu não entendi ainda porque a diversão tá cinza Mas enfim Vamos tentar comprar uns brinquedinhos Algumas coisas, né? Vamos ver Ahn Deixa eu ver aqui Alimentar Tá, tá, tá Gente, hoje a minha cabeça Tá Não sei em que A minha cabeça hoje está Não sei onde Eu estou clicando em tudo errado Estou fazendo tudo errado Estou lendo tudo errado Tá Então relevem aí a minha cabeça Alimentar Vamos amamentar ele, né, gente? Ó Vamos amamentar o Leandro E vamos trocar a fralda Olha aí, gente A situação ali Como é que está Êêêêê Vamos trocar a fralda também Aqui E é isso Vamos comprar uns brinquedos E vamos levando, gente Que agora aqui, ó É sobre maternidade Tá Maternity Pronto Aí, gente Ahn Que fofinha Que coisa linda Você vai mamar no meu peito vazio, né? Porque ela não teve filho, gente Mas aí inventem aí na cabeça de vocês Se alguma coisa aconteceu Que ela tem leite Tá Ok Coloque aí na cabeça de vocês Beleza, gente Eu vou ajeitar também Pior que a gente não tem dinheiro Para tal coisa Mas eu queria ajeitar aqui Para ser o quartinho da potrinha Que não é mais potra Meu Deus do céu Eu vou ficar falando potra direto E queria colocar uns brinquedinhos aqui Para o bebê também Né? Quando ele crescer mais um pouquinho Eu vou fazer um quartinho no sótão, ó Um quartinho para o bebê Pronto, gente Não precisa de muita coisa para ser feliz A gente não precisa de uma mansão A gente não precisa de uma casa De cinquenta andares Não A gente só precisa de um localzinho Para viver feliz Em paz Ó, ela está triste, gente Por que ela está triste? Tristeza compartilhada Tá Esse menino está triste de quê? Ele não está triste de nada, mulher Tu que está com essas coisas na tua cabeça Tá? Olha Foi chorar de tristeza Eu sei Às vezes dá vontade mesmo Sabe? A gente se olha no espelho Aí dá vontade de chorar de tristeza Mas não é esse ponto, né? Assim, do nada Enfim Fazer o quê? Beleza Deixa eu olhar aqui O que eu posso vender Aqui, as rosas, né, gente? Porque rosa é top demais Para poder vender, né? Não sei se eu vendo esses morangos, gente Olha, dá mil e trinta e oito Esses morangos que tem aqui A gente não está fazendo mais néctar direito, né? Não Não vou vender Sabe por que eu não vou vender? Porque pode ser que me dê a louca daqui Para o final do episódio Para fazer o néctar Ai, está chorando por quê, bebê? Hora de descansar Valha já? Meu filho, pô Tenta dormir só, tá? Porque aqui ninguém vai ficar contigo, não Você apareceu na porta porque quis Agora fica sozinho Gente, lembrando que hoje é Natal, tá? Espírito natalino, uê Eu vou pegar Vou colocar uma árvore de Natal aqui Tá certo? E a gente vai comemorar o Natal Por quê? Porque a gente tem um espírito natalino dentro de nós, tá? Vamos procurar aqui a árvore Aproveito, compro algumas coisinhas Melhor ali, né? Eita, travou Travou o negócio todo Pronto Agora sim Deixa eu ver onde eu coloco a árvore, gente Nossa, aqui seria perfeito A lixeira A não ser que eu coloque a lixeira para cá, ó E eu colocando a lixeira bem aqui Aí fica mais de boa para a gente colocar a árvore Então, bom Natal Do ano novo também Para a gente poder decorar a árvore, ó Ai, que linda Que seja feliz E mais árvore fica Olha aí, gente, ó Subindo E agora? Tá, eu vou colocar aqui E vou tentar baixar com o tool O tool horrível, tá, gente? Ainda Pronto Acho que deu certo, né, ó Tá aí Não obstruiu passagem Deu tudo certinho Beleza Agora tu pega essa criança Chorona Calma Calma, criança Calma Já nós olha os néctas, tá, gente? Já, já Pega logo a criança e bota ela aqui Que eu vou comprar um brinquedo só para ela Que ela está merecendo só um Porque ela está chorando muito Tá? Aí, pega aí a criança Ih, dormiu Ih, dormiu Dormiu, pega não Pega não, deixa pra lá Vou comprar logo o brinquedo e colocar aqui, tá? Em Dambu Natal Gente, está chegando o Natal, né? Porque já é outubro Quando fala outubro A gente já pensa o quê? No Halloween, na verdade Mas pensa no Natal também, né? Quando fala outubro já vem na nossa cabeça Ó, Natal está chegando Hum, deixa eu ver Eu vou comprar esse chocalho de bichinho fofinho Tá? Pronto, só isso mesmo Para ele parar de encher o saco E aqui Eu vou aumentar Vou colocar o negócio do cavalo Eu ia colocar aqui Mas aí fica muito longe, né, gente? Da onde o cavalo está A égua, no caso, né? Eu vou fazer assim Eu vou puxar Eita Aglomerar de blocos conflitantes Tá, pera aí, então Vou fechar todo o ambiente Tá Pode ser assim E pra onde foi? Ah, veio pra cá E aqui? Hum... Deixa eu ver, gente Deixa eu ver como é que eu faço Eu acho que eu vou ter que quebrar aqui mesmo Fazer assim Ai, cara, o negócio é a porta Pra potra passar, hein? Pra jasmin passar Vou chamar ela pelo nome dela, gente Que eu tô falando potra Vou chamar o nome dela mesmo Pra jasmin passar Porque aqui, ó Cavalo não sobe escada Será que sobe? Poxa vida Tá, a não ser que eu desconecte da casa, ó Temos essa opção também Mas aí a gente vai perder um espação, ó Desconectamos A gente vai perder um espaço bom aqui Mas tem nada não Cara, que neve chata Sério, viu? E agora, a carela Peraí, gente Que acabou virando uma reforma Isso aqui, tá? Acabou virando uma reforma Então eu vou ter que Ir lá pro modo construção Do gerenciar mundo Pra gente tentar fazer Êêêêêêêêêê Poxa vida Mas vai dar certo, potrinha Potrinha não Cavalo, égua, tudo Meu Deus do céu, tô falando só potra Gente, não é mais potra, acabou Passou essa fase já Ela já superou isso Ela já superou isso Meu Deus do céu Pronto, ó Tem isso aqui que eu posso fazer, né Que é a partezinha do rancho mesmo De boa Tinha uma luz aqui, peraí Aqui, ó Eu vou e boto aqui dentro Acabou, Jasmine Peraí, aqui Aí eu venho pra cá Que belezura, ó Vamos ver Assim a gente enxerga melhor, né, gente Porque daquele jeito, putz Daquele jeito não dá, não Ruim demais Aí aqui, deixa eu procurar Uma porta de rancho Mas eu quero aquela porta aberta Aqui, ó Perfeição Acho que essa aqui combina mais com a casa, ó Aí aqui eu faço a estradinha Pra cá Deixa eu ver aqui, ó Pra cá E dá tudo certo, né Aí, ó Ô, belezinha Ô, belezura Aí agora deixa eu colocar as coisinhas, né De cavalo Onde é mesmo aqui Pronto A gente precisa do local Pra ele comer Deixa eu filtrar aqui Gente, se vocês ouvirem alguma música É o Samuel, tá Mas eu acho que não dá pra ouvir, não Mas se caso vocês, né Ouvirem aí É ele Que tá ouvindo umas músicas lá Que o estilo musical dele É bem diferente do meu É um negócio meio batalha de rap Essas coisas Gente Não É a casa do Samuel, tá Eu não tenho Esse mesmo gosto musical Não é coisa meio E às vezes ele finge que faz TikTok Não Eu já é uma coisa meio, né Musical Dança Pronto Vou colocar umas janelinhas aqui, ó De rancho, tá Olha que coisa fofa que ficou E aqui eu vou colocar isso E terminar de colocar isso aqui Beleza, gente, ó Aqui Como é o nome disso? É coxo? É coxo De água Não Mas eu vou ver o nome disso É Tina de água Eu acho que coxa é de comida, né Comedouro Tá Tá Não sei de onde que eu tirei esse nome Mas é de alguma coisa assim, gente De animal Que eu sei Mas só não sei de onde que eu tirei Aí, ó Tá feita a parte da potrinha Cara, mas eu tô pensando no bebê também Ah, deixa o bebê aqui Enquanto ele, né Enquanto ele tá nessa fase de bebezinho pequeno Quando ele crescer mais um pouquinho Aí sim Aí a gente tem que colocar num quarto, né Pra ele não ficar perturbando a mãe Aí ele fica lá trancado o dia inteiro Ou por 16 horas Aí sai pra comer Aí tranca de novo E é assim, tá, gente Porque criança tem que ser na disciplina Tem que tratar disciplinada Se o Conselho Tutelar ouviu falando isso Isso, gente É brincadeira, tá É brincadeira É coisa de vídeo De The Sims Simulação de vida Nem é simulação de vida real, não É simulação de vida Que você faz a sua vida O que você quiser Tá Aqui no The Sims Se eu quiser virar até Vampira Eu viro Mas Tô de Buena Ok Deixa eu ver aqui, gente Ó Um verde Só pra gente tampar essa parte da estrada Que tá muito exagerada, né Então vamos deixar aqui, ó Uma estrada mais de boinha Mais tranquila E é isso, gente Ó Acabou virando uma reforma, né Acabou virando uma reforma Que não era pra ter Mas É isso Beleza, gente Ó Vamos lá Pronto, gente Chegamos Como tem capim das pradarias No inventário, né Eu vou colocar Aqui um pouquinho, tá Ó Reabastecer comedouro Com capim das pradarias Beleza Vamos lá E eu vou aproveitar Vou vir aqui E vou ver o que tem de bom Nesse capim Ah, não tá dando Ah Precisa de tempo para crescer Mas eu acho que é o inverno, tá Eu acho que Ai, criança acordou Ai, meu Deus Tá no chão Meu Deus, desculpa Eu te derrubei Meu Deus A gente derrubou a criança Tá com sono Calma, espera A gente vai te colocar aqui Tá bom Colocar Leandro aqui Calma, calma, calma Eita, mulher Corre, corre, corre Ah, é porque agora Só tem essa porta Eu tirei essa porta aqui de trás, né É, gente Tirei essa portinha Foi o jeito Mas fazer o que, né Pronto Agora tem comida Tem água Tem local para dormir Tem brinquedo Então Tá tranquilo Quando a gente quiser ir para algum lugar Aí a gente vai nela Tá, gente Na Jasmine Ok, beleza Pronto Pega a criança Coloca a criança aqui Deixa ela descansar um pouquinho Lê uma historinha para ela Né Deixa eu ver Tem como Tem Conta a história para dormir Calma Calma A gente vai contar uma história para você Desculpa te derrubar, tá É porque Sei lá Às vezes a gente A gente exagera um pouco ali no whisky Era uma vez uma fada E essa fada Ela achou um bar Calma, não chore Calma, não chore Tá, desde pequena Eu sempre ouvi suas histórias Ainda bem que eu tenho até duas horas da manhã Gente, para fazer esses requisitos aqui Que eu esqueci tudo Aí, olá E agora pedir presente Gente, que eu não sou nem besta Tá Eita, um jackpot presente aqui, senhor Tá aqui, pedir presente Vai lá Depois eu vou vir ajeitar aqui Decorar Enfeite for da árvore Enfeite Isso Guirlanda Gente, eu boto isso aqui a mesma coisa Porque tem dizendo as cores Mas não tem dizendo como é que é Qual é o modelo, entendeu Então coloca qualquer um toda vez Pronto, ó Aí, ó Uma máquina de chá Magia pessoal Cadê essa máquina de chá Não está aqui no inventário Caraca Eu quero Eu quero, gente Adoro um chazinho Que que é isso? Vai, mulher Vai Faz isso aí Para de conversar com o Papai Noel Para Se o bebê fosse grande, né Eu ia pedir também um presente pro bebê Mas enfim Fazer o que, né Vamos lá Vamos lá Vai, mulher Decora Pronto Ah, esse aqui, ó Enfeite Deve ser esse aqui de cima Poxa, meu Papai Noel Não cala a boca Que coisa Vai Faz aí as coisinhas Ela está cumprindo os requisitos, né Bem devagarzinho Mas Dá certo, né Aí, ó Pronto Gente, eu vou fazer aqui uma comidinha rapidinho Um café da manhã mesmo, né Para a gente poder comemorar o Natal Eu fiz café da manhã porque a gente só vai comer Não, vamos comer hoje, né É porque esse café da manhã É porque esse café da manhã Nem era para ser um café da manhã, não Era para ser uma refeição diferente Que não seja nem frango, né Nem peru E é isso Nem pernil E etc Pronto Já cumpriu os requisitos ali Quase todos os requisitos Se o Papai Noel calar a boca, né Poxa vida Enquanto ela termina esse aí, gente Eu vou dar uma olhada aqui nos Necta, tá Vou dar uma olhadinha Deixa eu ver aqui Coletar todas as garrafas Não Não tem quase nenhum aqui É 100%, né Ó Não envelhecido Moderadamente É só isso, gente Moderadamente Eu acho que esse aqui é o mais velho que tem E todos estão moderadamente, ó Então Eu não vou mais me estressar com isso, tá Ó Moderadamente Moderadamente Nenhum envelhece para valer Então é isso, gente A gente vai vendo aí, tá Eu acho que a gente vai ganhar muita grana Com esses Necta Quando eles estiverem um pouco mais Né, velhos A gente vai ganhar uma grana boa, tá Pronto Agora sim Cadê a mulher? Vai fazer a comida, não Ah, tá bom, né, gente Ó Já falei com o Papai Noel Eu já cumpri isso aqui tudo Então Tá bom Boa noite Durma bem Acabou Boa sorte Beleza, gente Olha só Que lindinha Eu vou encerrar o episódio aqui, tá Não tirei a capa Mais tarde eu tiro aqui Porque ela já foi dormir, né Então eu vou até acelerar um pouquinho Para ela dormir Para ela dormir bem Para ela dormir descansada, tá Se vocês gostaram do episódio Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau